E o presidente Lula assinou nesta sexta-feira uma medida provisória para retomar obras paradas em escolas. A Berenice Leite agora tem todos os detalhes. Duas medidas provisórias foram anunciadas pelo presidente Lula e prevê investimentos na educação. Uma delas cria o programa Escolas de Tempo Integral. Com investimentos de 4 bilhões de reais, o governo quer ampliar em 1 milhão as vagas de tempo integral nas escolas de educação básica do país. Os recursos serão repassados para estados e municípios para que possam expandir as matrículas em suas redes de ensino. Já outra medida provisória institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. As duas MPs têm validade de 120 dias e precisam da aprovação do Congresso Nacional. Caso contrário, perdem a validade. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o objetivo é concluir mais de 3.500 obras de infraestrutura em escolas que estão paralisadas ou inacabadas em todo o país, com previsão de investimento de quase 4 bilhões de reais até 2026. O presidente hoje aqui está assinando uma medida provisória para andar mais rápido, mas vai ter que ser aprovado por uma lei lá no Congresso Nacional que vai permitir que essas quase 3.600 obras, seja creche, seja escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, quadras esportivas, nós podemos terminar. No Congresso Nacional, os parlamentares estão de olho no histórico do PT quando se trata de obras paralisadas. Um levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC e do SENAI mostram a quantidade de obras paralisadas iniciadas no governo petista ainda em 2003. São obras do Programa de Aceleração do Crescimento, que em 2018 acumulava um total de 4.669 empreendimentos parados, sendo que 969 eram creches e pré-escolas. E entre os principais problemas que causaram as paralisações estão projetos de engenharia, pendência operacional com atraso em pagamentos e na prestação de contas e falhas na licitação. De acordo com o deputado Fábio Costa, de Alagoas, as propostas devem ser analisadas tecnicamente para não cair em erros anteriores. Essa atenção redobrada que o Congresso deve ter se dá porque governos anteriores do Partido dos Trabalhadores foram responsáveis por deixar milhares de obras inacabadas pelos mais diversos motivos, desde problemas com projeto de engenharia até irregularidades nas licitações. Por isso mesmo, nós estaremos muito atentos no momento da votação dessa medida provisória. O Planalto explicou que na hipótese de obra ou serviço de engenharia inacabado, a retomada será precedida de um novo contrato firmado entre o FNDE e o ente federativo, com a repactuação de valores e prazos. No caso de construções paralisadas, a retomada vai exigir a assinatura de aditivo ao termo de compromisso vigente, também com novos prazos e valores. Após a repactuação, as obras beneficiadas no âmbito do Pacto Nacional terão um novo prazo de 24 meses para a conclusão, que podem ser prorrogados pelo FNDE por igual período, uma única vez. De Brasília, Berenice Leite.